Fala galera, tudo bem? Danilo aqui, esse é o canal Pô de Car e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre laudo cautelar. Você sabe o que é um laudo cautelar? Você já fez laudo cautelar alguma vez no seu carro? Então, antes de continuar, aproveita pra se inscrever no canal pra você ficar por dentro dos próximos vídeos. Bom gente, laudo cautelar, ele nada mais é como o próprio nome diz, é um laudo de cautela. Antes de você comprar um veículo que não seja zero quilômetro, você pode optar por fazer um laudo cautelar no carro, que é basicamente uma análise pericial de uma empresa credenciada de vistoria do Detran pra saber a procedência do carro. Então, você leva o veículo até uma dessas unidades e eles vão verificar como que tá o estado do carro, tanto fisicamente como num histórico, numa base de dados. Então, lá eles vão descobrir se o veículo já teve algum histórico de leilão, se ele já foi recuperado por alguma seguradora, se ele possui débitos e restrições, além do mais deles verificarem também a parte estrutural do carro, que é a parte física. Então, eles vão olhar coluna, se eles vão olhar também longarina, painel, motor, odômetro, tudo pra saber se o carro não tem nenhum tipo de dano e se tá tudo original. Caso saia ali alguma observação, ela vai ser apontada nesse laudo pra você que tá fazendo saber o que aconteceu com o veículo ou não. Então, antes de você comprar um carro que não seja zero quilômetro, é muito importante você prestar atenção neste laudo cautelar pra garantir a sua segurança e a segurança também de quem tá vendendo pra você não comprar o carro e ter surpresas lá no futuro. Beleza? Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui no comentário. E se você gostou do vídeo, dá um curtir, aproveita pra compartilhar e eu aguardo vocês na próxima.